Oi galera, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou trazer um pudim de leite condenado, condensado. Não repara no meu fogão, tá gente? Ele dá um pequeno atrasinho, sabe? Pra ligá-lo, mas tudo certo, deu certo. Comecei derretendo uma suquinha, hummm, delis. Gente, eu sou uma palhaça pra vocês, né? Porque eu coloco vídeo aqui e vocês não curtem. Gente, cadê minha curtida? Cadê meu comentário? Hã? Cadê? Gente, depois que eu fiquei quase uma hora derretendo esse açúcar, ô exagerada, meu gás acabou, você acredita? Depois que o meu esposo chegou do serviço que a gente foi comprar um gás. Mas tudo certo, mais tarde fui preparar o pudim. Coloquei três ovos, bati, uma caixinha de leite condensado, maravilhoso. Uma caixinha de leite da mesma medida que o leite condensado, hummm, cheirosa. Tá vendo? Olha, que delícia. Aí eu vou colocá-lo. Olha só que satisfatório, hummm, pena que acabou. Fiz duas medidas, tá gente? Por isso que eu mostrei tudo de novo, o processo. Aí eu usei seis ovos, duas caixinhas de leite condensado e duas caixinhas de leite da mesma medida que o leite condensado. É um adenado. Gente, olha só que maravilha. Depois eu fui e coloquei o papel alumínio, né, pra ir no forno, no banho-maria. Gente, é a coisa mais fácil que tem. Mas se vocês verem os vídeos que eu fiz pudim no meu canal, saiu tudo errado. Esse, eu não sei como deu certo. Acho que eu fiz com calma, com paciência, sem pressa, sabe? Deixei no tempo dele. Olha só que maravilha. Eu não sei se vai dar certo, né? Será que vai dar certo depois que vira esse pudim? Hummm. Deu certo, gente. Olha só que maravilha. Vocês querem um pedacinho? Pena que acabou, né? Hummm. Olha só. Façam aí na casa de vocês e deixem minha curtida, tá? Beijo.